E durante todo o dia deste feriado da pátria, uma ação realizada por uma igreja evangélica aqui da capital levou serviços de graça para moradores do bairro Alfredo Nascimento, na zona leste de Manaus. O evento contou com a participação de 10 mil pessoas. Dona Maria José chegou cedo. Eu sinto muita dor na minha junta, por isso que eu vim atrás de um clínico geral, porque eu já andei por aí e não consegui médico ainda. A preocupação com a saúde do filho também trouxe a Márcia. Eu estava com suspeito que meu filho estava com pneumonia, ele foi muito bem atendido, foi medicado e só ele estava faltando um pouco de vitamina, só que eles já passaram o remédio para ele. Além dos atendimentos médicos e odontológicos, ainda teve assistência jurídica e doação de roupas e alimentos, tudo de graça e parte de uma mobilização nacional. O primeiro impacto jump promovido pela Igreja Internacional da Restauração. O projeto é levar esse atendimento à população carente. Nós sabemos que Manaus, o nosso estado, o Amazonas, tem muitos lugares carentes, muitas comunidades carentes que precisam de apoio, do nosso apoio. Demetrio está se separando e aproveitou para tirar dúvidas com o advogado. Sobre convivência de família, que eu convivo há 30 anos com a minha esposa e eu queria saber sobre divisão de bens. A área jurídica está concentrada em quatro áreas aqui. Ela está atendendo a área de família, a área criminal, a área previdenciária e a área de direito do trabalho. Mais de 500 pessoas, entre profissionais e voluntários, ajudaram no evento. A atividade foi realizada simultaneamente em mais 10 estados do país. E agora à tarde foi disputada a final da Taça Amazônica de Handebol Feminino. A competição reuniu times de cinco estados da região norte. E o jogo decisivo foi marcado pela rivalidade Amazonas e Pará. A primeira partida do dia foi a disputa do terceiro lugar entre Santa Etelvina e Plácido do Acre, melhor para o time da capital. Grace foi eleita a melhor em quadra e olha que a posição original dela nem é de goleira. Foi uma experiência sensacional. Eu já tinha iniciado o handebol como goleira há mais de 20 anos atrás e foi um prazer relembrar esse momento. Depois foi a vez de Adalberto Valle e Paysandu do Pará. A rivalidade tomou conta também na arquibancada. Isso não tem maneira, mas a intenção nossa é torcer mesmo pelo time. Dentro de quadra, os times tentavam superar o nervosismo e a rivalidade aqui falou mais alto. A rivalidade ela é boa, ela está sendo uma rivalidade respeitosa. Se o Adalberto Valle e o Paysandu chegaram aqui, chegaram com méritos. E no fim o Paysandu levou o título 25 a 19. Para o Adalberto Valle valeu a oportunidade de disputar a competição. Bom para que o Amazonas possa crescer junto com as outras equipes do norte, né? Para poder chegar a um nível com as outras do Brasil. Mesmo com os times amazonenses conquistando o vice e o terceiro lugar da competição, ainda falta investimento aqui no estado. Não existe campeonato de seleções, né? Porque as federações não podem mandar seleções representativas do seu estado. Então todos os campeonatos da confederação são de clubes. Então não existe seleção. Elendréia, principal atleta do Adalberto Valle, encarou o campeonato como uma vitrine. Apesar do nosso handebol, né? Não ter muito patrocínio entre as equipes aqui do Amazonas, mas a gente está tentando chegar pelo menos no nível do Paysandu, que já tem uma história toda, tem patrocínio. A gente ainda chega lá. Essa foi a 33ª edição da Taça Amazônica e dessa vez contou com a participação de oito times do Amazonas, Pará, Acre, Roraima e Rondônia. Pois é, e nesse fim de semana também foi realizada a quarta etapa do campeonato amazonense de kart na Vila Olímpica de Manaus. 14 pilotos, entre eles, quatro representantes de Roraima, disputam o título desse ano. A corrida começou acirrada. Em cada curva, os pilotos procuravam tirar o melhor dos carros. Mas logo, Guilherme, com o kart de número 12, disparou na ponta e venceu a primeira bateria. É um conjunto de fatores, né? Preparo físico, concentração, técnica, tem várias coisas. Tem que ter a mente forte, né? Para quando vem alguém pressionando, não se desesperar. Durante boa parte da corrida, ele foi seguido por Yuri. E por um erro de estratégia, o piloto não alcançou o primeiro lugar. A gente tentou na estratégia ser um pouco agressivo, numa calibragem diferente. Ela não rendeu muito no começo da corrida, então realmente foi ultrapassar. Tentei defender ali, a gente até se chocou, mas não deu certo. Gabriel Silva não foi lá muito bem na bateria, mas sem problemas. Ele é o mais jovem daqui e com 17 anos, lidera o ranking geral do campeonato até o momento. É muita dedicação, treino também, né? E o meu preparador é bom, branco. Aí o carro fica bem acertadinho, aí é só ir para cima com o carro para não dar acidente, né? Coloquei de último agora, cheguei em quinto e agora vou para cima nessa agora, na segunda. O kart é um esporte caro e sofre com a falta de patrocínio aqui no estado. Só para se ter ideia, um jogo com os quatro pneus custa R$ 500,00 e dura uma corrida e um treino. Na verdade o incentivo é nenhum, com exceção da Fundação Vila Olímpica, que é o professor Ali que tem nos ajudado com o que pode, com os poucos recursos que são repassados, ainda mais nesse período, e ele que tem nos ajudado, cedido a pista, cedido material para a gente fazer zebras. Mas inclusive a grande maioria é nossa mesmo, são os empresários que tem, os empresários que participam, os empresários que amam esse esporte, que tem colaborado, eles que tem investido, tem recuperado a pista. Com a dificuldade para desenvolver o esporte aqui no Amazonas, o estado deixa de revelar nomes importantes. É que o kart é considerado a categoria de base da Fórmula 1, e quando o piloto não encontra uma boa estrutura, ele acaba indo buscar espaço em outros lugares. Apesar dos problemas enfrentados por aqui, Roraima, estado vizinho do Amazonas, tem sofrido ainda mais com a falta de apoio. Desde 2011 não tem competição por lá. Por isso, nesta temporada, quatro pilotos roraimenses estão participando do Campeonato Amazonense. A próxima etapa será disputada no dia 4 de outubro. Serão oito. A última será em dezembro. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho